Sabe aquele crush, quando você acerta aquela cantada melhor da sua vida, que você consegue realizar aquele sonho? Nas batalhas também tem isso. Hoje a gente vai ver os MCs que acertaram a melhor rima, ou seja, as batalhas onde o MC mandou a sua melhor rima. E existe pra caramba isso. Você já vai receber um salve aqui, agora vamos ver quem é que vai receber o salve de hoje aí, quebrada. E são três pessoas que eu vou dar o salve aqui sem dó. Primeiro de tudo eu vou mandar um salve pro Leonardo. Ó, Clei, ó, Clei, ó, Clei, ó. Foi só uma brincadeira, eu não sou funkeiro, mas eu não tenho nada contra a Tsunami. Por isso que logo depois disso eu já vou mandando um salve pra Tuani. Satisfação, menina. Tamo junto aqui sem criar disputas. Logo depois dela eu vou mandar um salve pro Raul Lucas. Satisfação, obrigado, é nóis, meu camarada. Isso aqui é TH do Rimas Elaborado. Mas que uma cena elabora, Cássio eu boto no pulso. Pelo que eu vejo, já deu sua hora. Sinceramente, mano, pode ver que você não faz as prosas. Se não aprendeu a amar na batalha da Ana, então que chorem as rosas. É, não chore a rosa, é por isso que eu tô no caminho. Você não vai ganhar sua rosa se você não valorizar o espinho. É por isso que eu vou te bater. Sabe por que eu só cria? O relógio sou eu, eu te acertei na pontaria. Só que errou o ponteiro. Sinceramente, meu mano, você. Só as rimas que você tá me apontando. Sinceramente, você sabe que eu fiz um plano. E eu não fiz o pacto. Tanto que eu dou valor pros espinhos. Que eu tenho uma floresta de cactos. Você tem uma floresta de cactos. Mas você tem uma manu que eu vou te matar. E é por isso que eu faço minha rima. Por isso eu vou improvisar. Medalhas não são dadas pra quem merece. Porque eu sou cria. Que a coroa de espinho tá na cabeça do Messias. E o mestre driblando. Você sabe muito bem que agora eu já tô te matando. Eu mando a rima e você não responde. É por isso que você não queima na hora. Onde você se esconde? Minha referência é Jesus, pois é meu mestre. Cê acha que é o mestre? Não, não é cabra da peste. Vou te explicar, cê não incendeia. Meu mestre é quem não joga bola e sem quem multiplica na minha ceia. Eu falei mestre e não mestre. Mestre é as suas palavras. Cante errado igual fim, dura rupestre. Presta atenção meu mano que eu causo seu fim. Se ele fosse sua referência, você não seria um MC tão falso assim. Eu não sou falso assim. Cê tem quem ver. Frente, te mostro que cê é derruela. Cê não vai ganhar de mim. Nem com drop e com panela. Tipo de noite, rodafork, tereza de benguela. Amém! Continua, enquanto eu sigo assim. Eu sou da saga, eu sou da rua. Macaco louco, cê falou pra ganhar de mim. Louco, você tá pensando que vai ganhar com rima ruim. Que vai ganhar com rima ruim. Só que eu sou do seu fim, você é sequela. Ela rimando agora, cê sabe que ela nunca representou a favela. Ela falou que ela é a benguela. E rimando ela toma bala. Na verdade você sai benguela. Eu dei um chute e saiu de bengala. Tá ligado? Que eu saio? Rima é boa. Vai amassar. Vai matar. Sabe por que que rimando agora? Eu vim enterrar. Ela respondeu falando da Maria. Então você escondeu. É a rainha do Detroit. Responde então porque ela correu. E correu essa montinha e sua milhão. É que a batalha é chique e ela fechou na minha mão. Então pega a visão e entende a situação. De benguela, eu sou bem que ela caspe fogo esse dragão. Caspe fogo, sabe rimando agora você é anexpert. Me explica o que? Que é caspe? Eu matei você, eu tô no caps. Tá ligado que eu fiz a rima? Sabe que eu já tô rimando o sussurro? É o trio de o Detroit dragão que foi fodida por um MC burro. MC burro, eu não tô entendendo. Não é burro, mas você só paga de jumento. O Breno, me responde e vê se cê não pode. Quando que você rima bem, cê não existia o dedo e cê não caçava no troco. É, só que sabe que rimando agora eu assimilo. Mas o Detroit drop não tem nada a ver. Cê não estudou o estilo. E logo a Lili que faz rima improvisada. Sem estudo só revolta, menado arrombada. Pegue, bota e pauta. Hoje eu te mostro que o Jão tá em volta. Pegue, bota e pauta. Nessa cena eu garante. Falou uma rima e pra mim cê sou arrogante. A diferença é que aqui o monstro sai da jaula. Sem estudo nem nada. Então aprende, toma aula. Então aprende, toma aula. Mas de aula eu mato ela. O monstro saiu da jaula. Eu mandei pôr de volta dela. Aê, cê vai entender que agora é a minha que me embraza. O Will Smith não postou um vídeo de vocês. Eu fui o tio Phil, chutei da minha casa. Aê, 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 aê. Você vai ver que eu tenho proceder e quando eu rimo eu vencer o teu carma. É, eu faço o verso e é na palestra. Quando o gato volta pro rato não tem mais festa. Não tem mais festa, mas eu vou provando que ele não elabora e toquei. Até porque eu vou fazer ele. Você sabe bem, a festa eu faço agora. Lembra da SMS? Parceiro, eu causo a revolta. Você não roubou o meu cheque. Eu vim pegar essa p*** de volta. Eita. 3, 2, 1. Eu vim pegar essa p*** de volta. E hoje eu pego é fazendo rima. E você sabe que hoje eu te bato. Ainda abaixo sua autoestima. Ele falou que o coração tá na palma da minha mão. Eu sou demoníaco. Na verdade não tá na palma. Hoje cê morre. É de ataque, cadido. E aí? Tua rima decorada não me contagia. Tudo que eu faço vicia. O teu cheque não tá comigo. Ele foi pra Maria. Eu perdi a rede de você. E eu perdi pra ela. Teu verso é pior. Agora a pergunta vai ser pra você. Pra retarante. Leva uma retada, doutor. Repetiu a rima. Mas você sabe bem que hoje eu vou além. O cheque tá com a Maria. Olha que engraçado. Nela eu bati também. Vocês tão entendendo? Como é que hoje eu tô sanguíno? A EMC de suporte. Ninguém te suporta mais. Eu não entendo. Eu não compreendo. Quando eu rimo com esse boçal. O jogo de vocês é só repetir rima. Parece que virou crime. Fazer rima original. Mas eu vou mandando bem. Pois é o que tolero. Três Maria no meu time. Três Maria no inferno. Ué. Eu não tô entendendo. Hoje aqui eu causo seu fim. Ai não sei o que. Vocês roubam a rima. Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus. A que agora cê leva pavoro. É que cê tá tomando o coro. Cala o sabor que encolhe o choro. Eu vou mandando. Você é o perigo. Só que nessa batalha é o pro do que você não é o veloz. Você é o perigo. Mas você tá fudido o perigo. Você corre quando você rima contra nós. Querido, você corre. Então na batalha é o pro do que você não é o veloz. Então agora eu sou verdadeiro. Meu Deus do céu, feitiço contra o feiticeiro. Tá ligado no paparo. Agora na rua sua cara eu disparo. Sabe o que que acontece? Agora cê tá fudido. Mas dá no dedo. Contra nós aqui é inimigo. Você já tá perdido. Não quero saber. Hoje você vai perder. De qualquer jeito vai morrer. Sabe o que que acontece? Aqui sua rima é feia. Se ele é o homem-aranha. Tá preso na própria teia. Você tá preso na própria teia. Você tá ligado, mano, que sua rima fofeia. Por isso mesmo, que aqui é sem suporte. Meu Deus do céu. O perigo perdendo pras crianças na morte. Bravo. Meu Deus do céu. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Um, dois, três, dois, um. A relíquia do DENJ é o meu trabalho. Entrado, teu filho tá falando pra caralho. Porra, tá ligado no comebório. Tu parece até aquele menor que é o vilão de Toy Story. Vem pra cacete, aqui não é o pior. É o periguinho que vai rimando até a Zó. Só que vocês aqui vão dançar, porra. Tem o Alvin, tem o Simon e tem o Theodor. O DENJ é o DENJ. Tá ligado, tem o RIP, RAP no peixe. O DENJ tá ligado, improvisado. Vocês são muito feias, não lançou o disfarçado. Ah, meu nó. E a Jota, rola o cigarro, varejo. Já te comprou na padaria, tu parece até um pão de queijo. Tem o Homem-Aranha, o rap corre na veia. Nunca pegaram novinha, tá com a boca cheia de ter. Vem pra cacete. Ebojinho, tu é assim ou tu caiu do skate. Tá achando que eu não vou te gastar no DF. Se tu subir na balança, aparece teu CP. Tem esse esforço pra pôr esse otário no meu pão. Isso que tá quando eu venci agora, garanto que eu faço ataque. É, sem arranhar. Matando três e fazendo o três, sóstiline. Cê acha que você é bom? Treino, garanto que não vale. A rainha do tretocha, do underground, é do freestyle. Nós somos o Inês. Da hora, isso que é, mas o que nós gostamos. Nós veio o Inês, tamo pronta pra te amassar. E já sei que cê é poroca e por isso vai recuar. O bagulho eu te falo, eu só vim te aconselhar. Vê se cê se multiplica pra suas partes te ajudar. Ei, ei. Let's get it, let's get it, let's get it. Três, dois, um. Vai. Ok, ok, então tudo bem. Yeah, deixa que chegou a minha vez. Hoje eu vou amassar as meninas, sabe que vocês vai virar freguês. Elas ganham do Breno's, elas tem que treinar vários leis. Cê é a 01, então hoje eu vou matar 01, 02 e também a 03. Mas, tranquilo, sabe por que ela se fode? Ô, Lili, me explica o que que é dretóide. Sabe que eu mando a clima improvisada? Ela tentou mandar um fatale e disse a fobô. Mandou na hora errada, a decorada. E ela falou que vai me colocar no bolso. Só que na verdade não. Hoje você tá no calabouço. Coloca o Breno's no bolso, yeah. Sabe que você é moleque, eu só não coloco vocês. Seis no meu bolso, não cabe, então vou ter que guardar na bag. Hey, 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 tô fiz a rima boa e matei. Três, infeliz, essa parada parece até o matiz. Só que rimando, cê já tá ligado que eu vou rimando agora. E eu tenho a prosa. Nunca que o jovem titã vai perder pras meninas super horrorosas. É, cara. A mão em seu fatality, como se fosse o grafite. Isso daqui é o brutaliste. Porque eu arranquei sua vida. No bumbet eu sou sagaz, sim, se você duvida. Toma, tá ligado, te mato agora. Você perde, sabe, que comemora. Porque eu faço assim. Eu tenho intolerância a sua rima ruim. Pega a melodia do motor do molecote. Te mato tranquilo que eu vim lá da zona norte. Sem maldade, sua rima é puro suporte. Cê rimou nas antigas, eu te faço ser meu fiote. Isso é o mal do pé. Vem! Panteia, pode gritar. Vem! Que eu vou seguir tranquilão. Esse cara tá na mão. O tempo passa e as coisas modificam. O tempo evolui, as coisas petificam. Vem! Tem entendeu que você tá lento? Sua era já passou, então assiste meu momento. E aí, parceiro, é nói que chega desse jeito. Esperando a oportunidade de ir pôr os pés no peito. Entendeu? Você não vai aguentar. Aí, meu parceiro, sua liberdade eu já vou tirar. Aí, meu mano, sem empatia. Já falei pra você que eu sou cria. Falou que eu sou fiote, mas vou ter que questionar. Cê só vai deixar de ser o meu fiote quando parar de me mamar. Entendeu? Toda serenidade. Mano, eu tô rimando com a missula da atividade. É desse jeito. Acabo com o seu sonho. Te mato na rima e naquilo que eu componho. Porque eu tive sucesso. Esse é meu progresso. Se você tá aqui, agradeça aos meus versos. A minha sabedoria de sobreviver na periferia. Na sinceridade, mano, eu tava todo dia. Quando cê não tava lá nessa parada. Sem esperança pra essa nova molecada. Falou que eu não colo o seu circuito. Você é uma piada, se harmonia. Eu não colo, tô na linha de chegada. Tira o seu autoestima. Tem que ter esse jeito. E o meu velho não... Nunca aguenta. Por isso que agora você tá na treta. Me sinto Thanos. Acabei com o seu planeta. Acabei com a resistência. Com a sua resistência. Pra deixar em evidência. A minha é agressão, ela é verbal, ela é moral. Sem dar um soco, eu alcanço o espiritual. Porque é meu arranjo. De sertanejo, eu não manjo. Laboratório de Dexer. Eu sou o oitavo anjo. Ou a sétima, tronco, não entende meu mano. Sou moços, S.A. Entro nela te assustando. Eu não sou mongol. Claro que eu faço um golaço. Isso é futebol. Eu amo rimar nessa batida. Pronto, fiz um golaço. Agora eu quero abraço da torcida. Sei que eu abraço da torcida. Tá ligado que eu acabo com a sua vida? Fez um golaço e começou a jogar. De eu ver aqui, foi cancelado pelo VAR. É, sem regime. O VAR anda roubando vários times. Mas tudo bem, a ideia é nova. Foda de um VAR. O que eu vou cavar é tua copa. Você vai cavar minha copa, eu sou verdadeiro. Mas pergunta quem é que cava a copa do coveiro. Eu falei de VAR, foi suicídio. Ele perdeu. Quem que é o árbitro de vídeo? Claro que é FMS. Você tá perdendo, mano, e não esquece. Pra dar atenção, tudo aqui é assim. Chamo o árbitro de vídeo, nem cê vai ganhar de mim. Nossa, que rima monstra. Que rima inovadora. Salvou minha vida. Que rima transformadora. Eu tava mal. Com essa rima fiquei bem. Hoje eu vim tirar até os pontos que cê não tem. Então vai, tira meus pontos. Sabe muito bem que é sem desconto. Hoje cê tá no precipício. Pode tirar meus pontos. Mas nunca os meus princípios. Quais princípios? Aplaudi, jurado. E agi. Eu não vou, 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 vou. E, gê, gê, gê. Assim, assim, vem. Vem mais em 3, 2, 1. E, gê, gê. Sempre na batalha eu entrego o coração. Eu carrego o amor. Carregando humildade e a simplicidade. Em todo lugar que eu vou. Tem uma coisa há muito tempo. Que a minha mãe me ensinou. É pra manter a calma quando a situação nunca estiver para o seu favor. E eu sei que essa é a circunstância. Eu sei que essa é a relevância. Eu não me importo com gris e com punch. Eu só me importo com a minha constância. Eu só me importo com o verso novo. Eu só me importo com o instrumental. Cada vez que eu tô em cima do beat, você vê uma nova hora boreal. Uma nova hora boreal. Essa é a revolta. Você se importa tanto com seus peitos que você não percebe o povo que tá em volta. Aê, sua mãe te deu conselho. Demorou, mano, eu vou te falar. A obrigação da mãe é dar o conselho. Na sua obrigação é só escutar. Ó, você tá ligado por isso, meu mano, que arrima exala. Agora você tá de frente pra mim. No seu peito aqui vai chover bala. Aê, nossas mães sem fala. Você não entendeu seu escroto. Que às vezes vem com o ouvido e felizmente sai do moço. Mas só que agora eu vou ser pai. Daqui a pouco eu vou ter que encarrega a esperança. Eu vou ter que entender que esse beat é você mais do que rimar em bragança. Eu vou ter que entender que eu vou ter que rimar aonde a minha voz alcança. Vou ter que matar ou mostrar meus antigos pai. Que eles não reflitam em uma criança. E não é criança, mas a rima tá de graça. Aê, filho do Tormit, desculpa que eu matei o seu pai na praça. É desse jeito ser um item humano. Agora a rima é de graça. Eu matei o pai dele na praça. Por isso que o rap abraça. Filho, no futuro se você tiver doença, sabe que eu me espalho. Eu saio lá do Rio e de Janeiro caguem pra aquela carteira de trabalho. Eu mostrei que todo mundo rima. Todo mundo não pegou atalho. Tô vindo lá pra poder pisar em São Paulo e provar que a gente rima pra caralho. Mas quando o que a gente duvidou, cê me entendeu que essa é a levada. Quando vaiaram o Prado no calco, falaram que ele não rimava nada. Aê, pra mim já tá diferente, cê me entendeu que esse é o free. Já que nós não pode atacar a plateia, nós é aqui no palco que ataca a MC. A pandemia não ataquei a plateia, no compromisso. A batalha com o Prado era comigo e eu judei na plateia por ter feito aquilo. Não consegui na sexta, teriam o confronto da Norte e São Paulo. Eu não vou se cavar, mando o ovo, porque eu respeito aquilo que eu falo. É, sem respeito. Ei, boa noite família, aquela contagem. Rima tem três, dois, um, Rima. Hoje o clima tá hostil, vai chover punchline. Pra esse MC culto que não manda o Rime. Por isso aqui pra você é o horário, já tá tarde. É que vem evolução, eu sou a própria tempestade. Não dá um tacão, pra cara de otário. Que não tem rima boa, não tem vocabulário. É pura concatina, que mata com uma rima. Hoje eu mato carinhoso, que é o solo paulista. Você tá negado, mano, que também tinha barrimona. Que não tá levado a minha destina pequena. Não, mano, não vai se dar levado. Você tá negado, mano, que a minha mente é muito serena. Era que eu sou a radeia de cima, hein? Mano, a tua gente é pequena. Ela fala que parece a jinguei, mas era a melhor. Você trazido a ravena. Ah, mano, eu, como eu te matar. Você tá negado, que eu sou hip-hop. Eu já fumei mais com meus filhos. E você no meu olho parece um sete hip-glop. Fazendo que você não entendeu o bagulho. E você tá de preso com tua mente. Eu sou o professor Xavier, o poder não tá na minha perna. Tá na minha mente. Por isso você é arrombado. Eu sou tempestadinho, não sou de Grey. Você agora tá errado. Mas sinceramente, parceiro, a rima aqui é diferente. Realmente eu sou de Grey, porque no momento eu tô entrando na sua vez. Você lembra que eu tô no Free. Você não sabe nem ser MC. Ela fala que ela é a de Grey. Não entende de Grey, é a Anatomy. Tá com uma luta pra puxar no Free. Sabe como a gente não vai ser cético. Na verdade, tu é do Thor House, o médico que precisa de outro médico. A Anatomy, mas na verdade você não é MC. Porque agora não vai ter nada a noite. Eu nunca estou cortando igual o bisturi. Por isso mesmo que você tá vincente. Já que você não manda em proviso. O ponte que eu vou fazer no seu peso é netito igual com o fisco. Pode me cortar com o bisturi. Nunca vai atravessar o coração. Porque eu sou criança do RJ. Acostumado todo dia sem operação. Mano, se você não sabe fazer sujeito, esse é aqui o argumento. Vai entrar na sua mente. Eu não sou sujeição. Vai ser qual o procedimento. Eu vim no Arába e Cori. Por isso sua rima é morta. Eu não tenho quebrada. Eu não me vejo sangue sorrendo na minha porta. Mas na verdade tá errado. Entende que esse é a engana. Ele vem do RJ. Você me tem que comparar a mina com a outra. E aí tá passando. E aí tá passando. Mas o que que teve a ver com o contexto? Se eu só respondi a rima, eu sei que a gente já tá venceuando o bissexto. Eu sei que pela rua do Rio e de São Paulo o sangue escorre. Mas só que eu sou o último do Coriseu pra poder mudar esse score. Bate o gol, vai. Bate o gol, vai. Bate o gol. Bate o gol, mano. Ele que fala de gol, eu vou seguir de anda. Me desculpa, mas tem você, não tem stop. Agora eu te mostro, meu mano. Eu tenho certeza aqui na rede. Você fez de tudo, o povo só não fez o hip hop. Por isso, meu mano, que essas duas rimas repetidas, sem sentido, ela só para no Tik Tok. Eu já tava muito tipo um coveiro, mas agora eu volto pra mostrar que até o zumbi não morre. Ou seja, é por isso, meu mano, que você é acéfalou. Por isso que eu sou sincero, bro. Por isso, meu mano, que dou zumbi e vou devorar seu cérebro. Só que é foda quando eu paro pra ver todos esses ex-oponentes. Eu sou um zumbi e peguei o cérebro do básico. O foda que eu comi não tinha nutriente. Não tinha nutriente no meu cérebro, só tinha neurônio, nutriente sem só na praia. E hoje você pode, você já entendeu. Por que vai arder, meu pai, tá o seu corpo arde. Ele falou que não dá pra enterrar, eles não se meteram. Realmente, meu parceiro, tá de boa. Eu te derro em qualquer lugar. O arrombado, a morte, tudo tem a gente pra fazer se tirar aí à toa. Você já entendeu como é que é? Hoje eu me peguei, eu me faz e futei. Ele falou que tava até tipo um portão. Só que hoje eu que vou bater em você. Ele falou que ele é um portão. Só que esse cara aqui é o arrombado. Vou fazer a comemoração do pão, a pão. Olha o grafite no pão, tia. Grafite no pão, tia. Você moroge, meu mano. Agora rima mais completa. Eu trago a rima mais completa. Desculpa você, não cumpri sua meta. É por isso que agora eu mostro como o Bacu. Mas que aqui na minha frente ele é muito otário. Vou fazer igual o pão, a pão. Atirei a tocha de lá e pro povo originário. É. Pro povo originário. Mas não mandou a rima original. Por isso que pra mim você é um otário. Você mandou a rima. Só que cê é um cuzão. Porque mano, você deu o soco do pôr a trança. Que eu tenho a esquiva de balcão. Esquiva de balcão. Por isso, meu mano, quer que você é tonto? Na encrofização, você na balcão. Saúde é bidireto pra matar esse matapombo. Por isso, meu mano, que agora eu te mostro. Como sem maldade, esse que é o caminho. Você é um cuzão, vem com o ego grandão. Pagou de balcão e termina sendo frango passarinho. Eu não sou frango passarinho, não. Eu sou frango, gavião, porque eu tenho até visão de água. Todos os pássaros, vamos na pomba. Que o grafite te vai tomar o pombão sem asa. Você entendeu? Qual que é a fita? Por isso, agora já calço a telha. Eu sou bom pra mediali. Eu fico como uma borboleta. Fico como uma abelha. Fico com uma abelha sem maldade. O meu mano, agora que sai som. Me desculpa, mano. Eu sou um mini-tank pegando esses pés do pesado Mike Tyson. Acho que você não vai entender. Até porque, irmão, eu improviso. Já que o assunto é bom, se me chame de George Foren. Loco a TMC e depois eu cozinho. Vixe, ele falou que é o Mike Tyson. E ele ainda falou que é o hip-hop. Ele tá igualzinho o Mike Tyson. Tá aposentado ainda perto pra Tik Tok. Que batalha é essa que geral se conhece? Todo mundo se respeita e ninguém chama seus tios. Essa é a batalha clandestina da norte. No modelo das antigas que você nunca viu. Entendeu? Só pra sim. Pra quinta da primeira cê devia saber. Que rimando contubado não tem como vencer. É melhor você chamar o Renan ou o Jardim Brasil inteiro. Pra eles tentarem defender você. Só que uma coisa cê não entendeu. E agora eu vou dizer pra você. Só que você sabe que é a cara de São Paulo e a cara do Jardim Brasil. Ô filhote, eu garanto, não é você. Só que você sabe uma parada que eu te digo. Faço no freestyle e minha rima é verdadeira. Pode chamar a Paulo, pode chamar até a aldeia. Se meu bonde tchau é o escarrilho, eu vou sem ter. Caralho, parceiro. Você tá bruxo, tá Ronaldinho, não tá gaúcho? Assoprei o cartucho. Pra ver se você começar aqui a destravar. Sem maldade mano, aqui já se acostuma. Esse daqui é uma gloqui enferrada. E o outro nem precisa falar nenhuma. Nossa, olha só, mas que engraçado. Cê acha que cê faz o flow no improvisado. Mas eu vou mostrar como que eu deixo o meu legado. E vou mostrar como é que hoje você tá atrasado. Você falou que eu não conhecia esse estilo. É meu parceiro, eu não rebaixo o meu nível. Eu não conhecia esse estilo, mas eu desopilo. E hoje eu tô conhecendo no melhor estilo possível. Sim, eu ganhando pro Prado que tava lá. Coisa que você não viu, por isso que vai apanhar. Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar. Cê morreu? Alguém tem que fazer o papel de matar. Tá ligado? É desse jeito que funciona. Tá ligado que minha rima é bem-vinda. Cara de São Paulo era aí em 2022, em 2024. Eu sou a cara do Corinthians. Você é a cara do Corinthians, então tá tranquilo. Você tá ligado, seu cus***. Só que hoje você vai ser rebaixado. Porque o menor tá no campeonato nessa seleção. Tá tranquilo, você pode ser até a cara do Corinthians. Você sabe a rima é linda. Porque você é a cara do Corinthians. Eu sou do Jardim Brasil, eu sou a cara do Coringa. Eu abri os comentários em uma parte do otário. Falava que meu rap é comum. Mas comei a fazer o meu show. Te matei fazendo o meu flow. Quando eu cheguei, o canal fez bom. Os haters e a plateia Uou. A plateia Uou. Eu agradeci a Deus. Pois foi escraça ao seu rap. Que hoje eu tô fazendo o meu. Se eu faço esse tipo de verso. É pra cair os queixos. Realmente, truta. Eu falei das fichas. Mas são minhas quimachaves. Que tão prontas pra abrir os queixos. Mas não é necessita. Pois através do seu rap. Eu também comecei a fazer. Você me inspirou. E eu inspirei você. A inspiração que você jogou voltou pra você. Entendeu? E toda essa parada. Você tá ligado que eu tô na sua frente. Vi você apanhando na internet. E eu quis ver isso pessoalmente. Você tá ligado, mano. Em cima dessa batida. Mas as ruxas, as surras que eu tomei da internet. Não se compara com a das vidas. Aí. Você sabe muito bem. Tuta. Que agora que é só vou olhar furi. Meu rap te inspirou. Você me inspirou. Hoje eu me inspiro. Barreto, Brenos e o Guri. Brenos e o Guri. Mais do que sucuri. E é por isso que eu faço a rima improvisada. É. As surras da vida me ensinou. Que passar de fase em fase um dia não vai ser mais nada. Igual uma batalha. Sabe por que que eu mostro a minha base? Negro eu vivo das minhas frases. A batalha me ensinou que vai ser igual a vida. Se eu matar você agora. Sem outro em outra fase. Se você gostou do vídeo de hoje. Desses trocadalhos aí da parada. Se você não deu o like no começo. Pode dar o like agora aqui. Que a gente ainda tá aceitando. Entendeu? Por favor. Se você gostou. Cola nos links que tem aqui embaixo também. Tem o meu som lá pra você acompanhar. Se você não conhecia os meus sons ainda. Cola no meu canal. Dá aquela força. Que a gente pode tá fazendo sempre conteúdos pra vocês aí. Muito obrigado pela presença de todos. De verdade. Sem vocês esse bagulho aqui não vira. E vamos logo pra meta de um milhão aí meu amigo. Tem que bater um milhão. Tem que bater um milhão. Dá essa força aí pra nós. E a reflexão do ensinamento do vídeo de hoje que ficou foi. Se você achar uma lâmpada no meio do deserto. Você não vai precisar porque não tem lugar pra ligar. Satisfaction totalis?